Faltam 60 segundos. Ninguém se esconde da minha mirra. É a vez do Rotom. Venham aqui, se estabilizar. Vitória. Jogada da partida. Épico. Par excellence. Faltam 60 segundos. Faltam 60 segundos. Faltam 60 segundos. Preparam 60 segundos. Prepare-se para atacar. Música... 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 Pode entrar! Você aqui pode jogar fora? Pode! Somos todos soldados agora! E tentem não morrer! Tudo bem! Mas a que custo? O ataque começa em 30 segundos! A marca do dragão! Entendido! Esperar! Não me convém! Saudações! Mais! Marcado! Cinco... Quatro... Três... Dois... Um! Começando... O ataque! Capture... Objetivo... A... 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 Minha! Estou avançando para você mesmo! Vem! Até a minha posição! Música... Ok... Nossa! Um! Fajar! A... aders! Estou em chamas. O objetivo é medo. O inimigo é o estado. Alguém precisa de cura. Estou capturando o objetivo. Chega ou é quem vai te impedir. Estão tomando o objetivo. Juntem-se à minha glória. Objetivo A. Capulha mais. Escorte a carga. Apreche você. Apreche você. A última vez que eu senti, deixe-me amar você. Você está na minha mira. Encontrei o inimigo. Podem vir. Na minha época, já teriam os empregados. Hora de combate. Estou procurando aqui. Estou procurando aqui. Estou procurando com você. Estou procurando com você. Estou procurando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele deveria ser preso pela facada que ele cobra Alguém tinha que fazer isso A carga chegou ao ponto de contar O que é isso? 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 O que é isso?